Háfê na ilha Ê aê Ê aê aê o ilha Mas a gente lê esse tempo se fala que eu não sei Eu vou falar que eu quero falar Eu queria falar com tu Eu quero falar que eu quero fazer Mas eu quero fazerhnê Eu vou falar como eu fiz Eu quero falar Não vou fazer falta Eu não sei o que é. Tem! Você não vai ficar com isso? Sim, é que é que a gente vai ficar com isso. A gente não vai ficar com isso. Você pode fazer? Isso não vai ficar com isso. Eu não vou ficar com isso, mas vou ficar com isso. Eu vou ficar com as figuras. Eu não vou ficar com isso. Eu não vou ficar com isso. Vai, vai! Olha, olha. Ele vai ficar com as pessoas, Aí é como é que é que é que é que é que é. Lêlê. A já soumés com ovi. Ôrúú já nata. Sim. Para mais... É marung com o ru. Aí é só quó ovi. Lúlê é kúm. Aí é a ovi. Aí é a uma. Aí é a uma. Mais a e-mãm ele. Lêlê é louco. Vai o iócire? Quem vai lá? Lêlê. Quem vai lá? Sim! Aí vai lá o pai pá! Aí vai lá o pai pá. Aí vai lá o pai pá. Aí vai lá o pai pá pá. Eu sei... Que era ké cá no pai. O que você fez? O que você fez? Como vai? Não vai, não vai. Vai fazer a vida, vai fazer isso aí, Gíng. Você fez a vida? Você faz nãocher de qualquer coisa, você faz nãocher... Não é certo, não é certo, ninguém faz isso. O que quer dizer? Você quer dizer que ele estende com a Maria? Ele vai até o meu pai e eu o meu pai. Ele vai ter pedido com quem. Está vendo? Ele ainda vai ter o meu pai? Não vai ter? Não vai ter a飯? Ele vai ser assim como minha mãe. Ele viu a casa com a mulher. Seu cara? Não vai ter. Vamos fazer tudo isso aí. Ei gente! Mãe, aí está eu. Fiquei. Ele está com seu. Não, 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 não. O que é isso? Eles não têm uma clima para naoça. Eu não conheço em outros lugares. Eu não fui nomero. Eu fiz uma colher naoça. Eu fiz uma colher para lá. Eu fiz uma colher para lá. O que é isso? Eu fiz uma colher de lá? O que é isso? Que eu fiz uma colher? Abre a pelele, a peça dele. Tudo que falhe em mãos, tudo que falhe em mãos, tudo que falhe em mãos. Onde ele não pôde? Onde ele acessei em mãos da Utsaka? Vou adibir com o que foi? Diga-se como ele era ali... Aí ele era ladra! Onde ele ia achar? Isso, onde ele pôde? Ele ia achar. é uma lei que tem que tirar e時ando uma mulher que vai ficar com o urso que vai ficar com o urso tem um poder ou no poder quem tá ela vai ficar com o urso ela vai ficar com o urso ele vai ficar com o urso Háhuarei na garra, que falou assim... Fiat! Com quem depois contou é?! P Gentão? A minha vergonha, Masamos eu e a minha vergonha, así é a Vollecudia para tu imitações... A minha família ficou forte... E se derg Porque está no motor, está na majeira vídeo que é o motor. E a gente tira de ellerro a você. Isso que você quer ver como é que é que é que é uma. Está no motor, o motor, o motor. Não vai ser igual. Não vai ser igual. Você quer ver que é que é que é que você é? Você quer ver que é que é oрокô? É a um comando. É a um comando. Detens que você já conhece. Não tira. O stronhum é que é que é que é que é de casa. Ainda não vou falar assim, não vou falar assim. vou te 박ar eu ele vai me levar você não vai fazer ele vai me levar ele vai me levar é o meu meu ele vai ficar é o meu eu moro que ovo que ovo O que, o que quer dizer? Aí, ela não jogou o mar. Ela não jogou um nada. Está aqui e se cortou em casa de casa e o mar. O que não foi você? O que quer dizer? E aí, se corta, o que quer dizer? O que, o que quer dizer? O que quer dizer? Mas não pode levar. Mas não pode levar. Mas não pode levar. O que quer dizer? Mas não pode levar. Algo que quer dizer? A? E aí ó... Você tem que fazer sal? É que tem que fazer sal ou não? Isso aqui é para quem dá sua mãe. E aí em que está ali atrás? Já vai ficar... Isso aqui é... Você vai ficar lá fora... Para pegar... Hayatá, para pegar esse aqui... Ele já... O cara virou o cara. Esse ele é o modelo de coroa. Já é, só não é. Rua... Não sei, é o cara. Do filme, de novo. De novo, não é muito ó... E minha mãe lê neve. É que eu lê, eu não sei. Quê vai sair de novo? Eu lê, irmã, meu filho não me conhece. Sim, só não me conhece. Fez sono tolalda... Vendo, vendo... Puffe la pia... Vendo, para morrer... Puffe, vendo, não queira. Qual é a minha mãe? Se não dá de var aqui, quem não vai... Ela é só o que houve. Faculdade de fazer porco. Dizendo, não... Não, ele diz que há... Não faz isso. Isso é muito importantíssimo. Você tem que ver com isso. Você tem que ver com isso... Mas a minha mãe, o senhor... adanos qu主 se quais se v quais quais a me me agam 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 Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nós vamos lá. Nós vamos lá. Befeu? Befeu? Ah! Sônia. É que é só você. O que é? Você não tem que ter. Você não tem que ter. Você vai te expondo? Não sei se você quer ir na casa. Mas você vai ir ao lado então. Para não. Se você quer ir ao lado. Ah... Ah... Desde que eu estou indo. Oh... Oh... Ah... Ah... Aqui está o cara... Oi, João, foi lá. Oh... Há... Tinha de escalar. O cara que eu acho? É... É... Ah... Ah... Não se for aquela mulher. Não é isso aí. A mulher quer dizer, não sei. Olha ele. O cara aqui é que se trata. Esses homens, não é assim? Não há nada? Isso é isso? Não é assim? Bom, ele fala aqui, não é assim? Não é isso? Não é assim? Não é assim, não é assim? Antes de fazer isso. Vá, ei, eu quero falar isso. Eu quero falar algo assim agora. Eu quero falar em uma fã ou fã e do Celelela. Não é assim? Não falam. Ele disse demais que ele falava. Ele disse que me chamava de sombra. Ele disse a Polona. Onde tu quer que a ele me faz uma boa. Meu filho, eles não falam de casa e tal como ele vive. Ele disse que a ele é flacuado no marroca. Ele disse que era ele. Ele disse que o senhor falou que disse que ele ia. já fiz já Latinamente Apoio Mavou dinâmicos você só fazOkay da fronteiraあ? já fiz Caracupim já fiz porque o ابunal esqueceu já fiz intendo muito você levantou mal de si com segurança se tornar com isso sempre entendido que a senhora acabou Pai para beber a o le�! O le� manta co le� manta vai! aho eu fé a coi sobre o le�! o le� manta co le� manta vai! Faz pego! Oh quer dizer que bapa é lá? Faz pego mas, o le� faria co? Sai! Eu quero que o meu filho é! O meu me e oi ois! ucamado porruai! o ele o! O meu vai nem é que o meu! Mas dire que ele é picuando o le� não quer caucal? Eh, avaculá? Eh, avaculá? Eu vou falar o meu malé! Fala, não. Fala, fala. Quemou, hein? Não foi? Fala, é o meu carinho. Mas, bem? É o meu carinho aqui. Ai, não vai te levar a ficar aqui, o que é o quê? o que você quer que o senhor se refera? Não vai querer esse riso O que você quer que ele faça? O que você quer que ele faça? O que você quer que ele faça? Você tem que ficar com informação... A gente se sabe. Vamos lá? Vamos lá, vamos lá. Você tem que ficar com isso. Me não consegui abrir, porque não... Você não pode falar disso... Aí você não pode... Você não pode levar, porque você quer fazer isso. Porque ela vai lá... Porque você não pode levar para... Porque você não quer fazer isso. Você não pode não pegar isso. Eu não поэтому amei, eu não consigo me encontrar. Estou crechtando, eu não preciso me encontrar, mas não consigo me encontrar. Senhora, eu não quero tirar isso. Eu vou fazer aquilo que eu faço para o coco. Eu não posso terminar com o inga. Então ele não está com o inga. Eu não posso falar com o inga. Ele se vê. Eu não se vejo. Mas vamos fazer isso agora? Você não vai falar com o inga? O quê eu? A vinda eu agora, eu vou fazer a questão. Aqui tem descoberto. E aí Você vai lá? Vai lá! Você vai lá? Se você vai lá? Sim! Beleza! Legenda Adriana Zanotto